O paquete Costa Alegre já atracou. O navio italiano chegou esta manhã à ilha de Maie, para onde foi conduzido por dois revocadores das autoridades portuárias das Seychelles. A Cruz Vermelha montou um hospital de campanha e disponibilizou médicos e enfermeiros para assistir passageiros e tripulação. Segundo o operador informou, os passageiros que pretenderem regressar a casa terão à sua disposição cerca de 600 lugares em voos já reservados. Com 413 tripulantes e 636 passageiros a bordo, o paquete, depois de um incêndio na Casa das Máquinas ocorrido na segunda-feira, ficou à deriva, sem máquinas, eletricidade e ar-condicionado.